Olá a todos do meu canal, sejam bem-vindos de volta. Estou aqui para trazer mais uma atualização da Enquete UOL da 7ª Roça de Afazenda 13. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Continuam aí na disputa para ficar na casa. Rico Melquiades, Erasmo Viana e Solange Gomes. Quem você gostaria que ficasse no jogo e continuasse aí na disputa? Rico, Erasmo ou Solange? Deixe um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a Fazenda. Vamos agora mesmo conferir o resultado parcial da Enquete UOL que já nos traz aqui, já nos mostra o favorito para continuar na casa. E quem vai sair? Olha só, em primeiro lugar continua liderando aí Rico Melquiades para ficar na casa com 39,63% dos votos. Na segunda posição aparece o Erasmo com 30,24% e em terceiro lugar está Solange Gomes com 30,13% dos votos, muito perto do Erasmo ainda. E de acordo com a Enquete UOL, quem vai ficar na casa que está garantindo aí o seu lugarzinho é ele, Rico Melquiades, com a maioria dos votos na preferência do público para permanecer no jogo. E aí quem vai sair será Solange Gomes de acordo com a Enquete, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com mais uma atualização para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!